Ah, os cara tá atirando em nós, não atira em eles não, olha lá. Porra aí é foda, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só corre, Bic, só corre, só corre. Só corre, só corre, só corre, só corre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é vocês mesmos! Atenção! Foda! Que o foda que nós temos? E aí, Sérgio? Eu nem sabia que estava de Traidor, viado! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bacodá foi? Desci! Ah, vai correr? Saiu! 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 Cuidado! Mete! Cuidado! Sangramento, velho! Saiu! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escada, 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 escada é nosso lar. Vamos lá. 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 Beleza! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto